O Comitê de Vigilância e a Mortalidade Infantil em Bragança Paulista foi criado com o intuito de diminuir o número de mortes de mães e crianças. Para atingir o objetivo, os membros do comitê se reúnem pelo menos uma vez ao mês. E na manhã desta quinta-feira, na Secretaria de Saúde, um encontro recebeu os representantes das cidades da região bragantina. O objetivo da reunião foi orientar os representantes a importância de investigarem a causa da morte do paciente. Para o chefe da divisão epidemiológica, esse é o principal papel do comitê. O objetivo do comitê de verificação morte materna e mortalidade infantil, no caso de Bragança Paulista, que é municipal, é na melhora da qualidade da assistência a todos os pacientes, no caso as puérperas e as crianças. O comitê municipal de verificação de mortalidade materna e infantil é composto por médicos e funcionários dos hospitais que possuem maternidade na cidade. Nas reuniões mensais, são discutidos os óbitos ocorridos no mês, onde juntos estudam e avaliam quais são as causas das mortes. Existem vários fatores e isso tudo implica diretamente com o que nós chamamos de índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, e toda a parte cultural da cidade. Então, seria impossível a gente estar colocando um único fator. Existem vários fatores, desde sociais, econômicos, até os fatores de saúde. Com o surgimento em 2007, o comitê de Bragança Paulista recentemente decidiu unir forças com o comitê de Atibaia, para juntos trabalharem na redução dos índices de mortalidade na região. A ideia é que cada município deveria ter o seu. Como não se tem, e nós também temos o compromisso do crescimento regional, é que nós estamos nos juntando para que a gente possa estar dando uma força maior àqueles que ainda não têm a experiência que Bragança tem. O trabalho desenvolvido pelo comitê tem mostrado resultado positivo. Em 2010, o número de mortes por recém-nascidos era de 14 mortes para cada mil nascidos vivos. Neste ano, o número caiu para 12 mortes a cada mil nascidos vivos, o que coloca a Bragança Paulista em uma posição de destaque em relação às cidades da região. É uma parte de responsabilidade do comitê e de uma atenção e conscientização, tanto da rede básica quanto da assistência hospitalar. Isso é um conjunto, a saúde não é um órgão isolado só. Cada um colabora com a sua parte e com isso nós conseguimos obter resultados positivos. O comitê busca melhorar o trabalho desenvolvido a cada dia. O objetivo é atingir a meta de uma morte para cada mil nascidos vivos. Isso é um coeficiente que não serve só para Bragança, serve para o Brasil e para o mundo todo. Bragança Paulista é considerada um dos municípios do estado que mais reduziu o índice de mortalidade infantil. Prova disso foi ter recebido o troféu Pro Vida em 2008. Foi uma sensação muito boa para o município de Bragança, onde ele se comprometeu a fazer um serviço, fez esse serviço e conseguiu obter resultados. Do mesmo jeito que nós estamos conseguindo resultados seguidos na tuberculose também. Ou seja, a equipe está junto, tanto da assistência quanto da VE, quanto da rede municipal, empenhada em fazer esse serviço. Muito bem. Confira agora os assuntos que ficaram em destaque nesta quinta-feira em alguns dos principais sites de notícia no Brasil. G1. Dilma defende verba para a saúde, mas se diz contra a CPMF como era. UOL. Exportações e importações batem recorde. Superávit é de 20 bilhões de dólares. Terra. Ministro nega interferência do governo na queda dos juros. Folha.com. Governo nega interferência do Banco Central sobre decisão de corte dos juros. JB Online. Dilma diz que conjuntura mundial determinará a trajetória dos juros. Estadão. Supersalários de procuradores poderão ser devolvidos em até 36 prestações. Depois do intervalo, tem as informações sobre mais uma feira de troca sustentável em Bragança Paulista. E você vai ver também a oitava sessão solene da Câmara que homenageou os cidadãos que se destacaram na prestação de serviços voluntários no município em instantes.